Música Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer um vídeo que vocês sempre pedem Eu já fiz uma vez aqui no canal e vocês amaram Vocês deixaram muito like, muita visualização Muito comentário Então eu resolvi trazer de novo Só que vai ser um título um pouco diferente O vídeo que vocês gostaram muito foi um dia aleatório comigo E hoje eu resolvi fazer um feriado comigo Porque vocês me pediram muito uma rotina da tarde Só que eu estudo a tarde toda Então eu nunca tenho uma rotina fixa pra tarde, sabe? Nem nada a ver uma tarde com a outra, assim, quando tem feriado ou final de semana Então não tem como eu fazer um vídeo de rotina da tarde, entendeu? Então eu gravei a minha tarde num dia e mostrei aí pra vocês Nesse dia foi feriado Só porque foi um feriado diferente Não teve aula na minha escola E não teve aula em algumas escolas aqui da cidade e do país também Mas teve outras que teve Mas na minha escola não tinha aula Então eu fiquei a tarde toda livre e eu resolvi gravar Eu espero muito que vocês gostem Esse vídeo não tem muito conteúdo, tipo, útil, sabe? É mais vlog mesmo do que eu fiz naquele dia Mas eu espero muito que vocês gostem Porque eu faço tudo com muito carinho e amor Pra ficar tudo muito perfeito aqui pro YouTube Mas é isso aí E antes de realmente começar o vídeo Já me siga no Instagram Que é esse aqui que está passando na tela As minhas outras redes sociais, como vocês sabem Sempre estão aqui no box de informação Na descrição do vídeo Se você gostou do título Já deixe seu like Se inscreve aqui no canal É isso aí Então vamos ao vídeo Primeiramente eu quero arrumar todo esse meu quarto aqui Botar tudo em ordem No seu devido lugar A coxa, sabe? Tipo, arrumar tudo isso aqui Pra depois começar a minha tarde Porque eu odeio, odeio Começar, tipo, alguma coisa com tudo bagunçado Eu não consigo Ó gente, arrumei o quarto Ficou normal Como ele sempre fica quando eu arrumo Arrumei a cama Mas sobre o quarto é isso aí Agora eu vou fazer uma lista de coisas Que eu tenho que fazer no centro hoje à tarde Que eu ainda vou no centro Bom, aqui eu fiz uma listinha de coisas Que eu tinha que fazer hoje à tarde lá no centro Então É isso aí Bom, eu tenho que postar vídeo hoje Que é o... Que eu vou postar o vídeo Uma semana de vlog na escola Obviamente quando esse vídeo sair Esse vídeo que eu acabei de falar Já vai ter saído Sim, já vai ter saído Só que eu tenho que fazer uma introdução Então eu vou me maquiar E fazer a introdução do vídeo Eu não vou ensinar maquiagem nem nada Porque aqui no canal já tem vários vídeos Ensinando maquiagem e tal Gente, fiz a maquiagem Ficou assim Ficou bem normal Maquiagem que eu sempre faço Tipo pra gravar vídeo Ou pra ir pra escola Quando eu faço Só que tá faltando uma coisa Essencial Que eu vou botar agora Eu vou testar Pela primeira vez Essa paletinha aqui De iluminadores da Ruby Rose Ruby Rose Tanto faz Primeiro eu vou testar com o dedo Então vamos lá Meu Deus Gente Gente, é muito boa Eu só encostei, tá? Eu só encostei o dedinho Na paleta E ficou assim Isso aqui não é publi, tá? Queria eu que fosse Queria eu que fosse Mas não é É muito boa Não me arrependi De ter gastado R$23,00 Eu acho que eu paguei nisso R$23,50 Nessa paleta É muito boa Agora eu vou montar O cenário do vídeo Esse aqui vai ser o cenário Da introdução Eu vou fechar aqui, ó Bom Eu vou lavar os pincéis Da seguinte forma Vou pegar esse sabonete líquido aqui Que é do banheiro Que é o único sabonete líquido Que eu achei E eu vi no YouTube Que se usa sabonete líquido Então eu vou pegar esse aqui Bom Primeiro eu vou separar O que é pincel E o que não é, né? Vou lavar isso aqui também Vai ser difícil falar Por causa que a máquina acabou De começar a lavar a roupa Gente, mudança de plano Não vou usar esse sabonete aqui Eu vou usar esse aqui Que tem mais E é mais barato também Pra... E daí eu vou botar aqui no tanque, ó E vou esfregar os pincéis Nisso aqui, entendeu? Ó, vou botar aqui Sabonete E vou... Tipo, agora eu vou pegar o pincel Vou molhar Molhei a pontinha Esse aqui é pincel de base E vou esfregar aqui Gente, terminei de limpar os pincéis E eu botei todos nesse prato aqui Pra secar Porque daí vem... Bate o solzinho aqui E acho que seca mais rápido Então eu vou deixar aqui uns dois dias E é isso aí Acabei de postar o meu vídeo no YouTube E agora eu vou fazer tipo um... Uma paginazinha pra botar lá no Instagram E divulgar o vídeo Bom, já postei o story Eu fiz esse story aqui Ficou muito bonitinho Pra você ver esse story E outros Me sigam lá no Instagram Que é esse aqui Que está aparecendo aqui pela tela Enfim Agora eu vou me arrumar Pra ir no centro E fazer aquelas coisas que eu anotei Gente, pra quem não sabe Eu sou míope, né? Tipo, eu uso óculos e tal Só porque vocês nunca vão me ver de óculos aqui no canal Porque eu não me acho tão bonita de óculos E o meu grau aumentou E daí na terça-feira Na segunda-feira A minha mãe foi lá na ótica E ela falou assim Pro moço fazer o novo óculos, né? Que seria a nova lente Agora eu vou lá pegar Eu tô muito ansiosa Porque eu vou conseguir enxergar Eu vou conseguir enxergar tudo, mano Eu vou conseguir enxergar tudo Porque a outra lente eu não tava enxergando nada Tipo, nada mesmo Tu já sabe o que eu faço Lá no meu barraco Já sabe o que eu faço Lá no meu barraco Bota o colchão no chão Gente, voltei do centro Eu não filmei muita coisa Porque eu tava... Isso é quase a bateria Daí eu precisava de bateria Enfim Vou mostrar as coisinhas que eu comprei Porque eu queria... Eu fui pro centro com o objetivo de ir nessas lojas aqui Eu não consegui em todas Porque, tipo, eu esqueci E não tive tempo também Já era quase seis horas Mas enfim Vou mostrar o que eu comprei Bom, eu não vou ficar falando preço Até porque eu não sei de cabeça Mas, ó Essa aqui foi a palitinha que eu comprei Ela é da City Girls Eu já comprei outras coisas dessa marca E eu gostei Então, comprei de novo Nossa É bem pigmentada Gostei Eu sabia que eu ia gostar É bem boa Enfim Eu achei muito bonitinha E nessa paleta aqui Tem iluminador Sombra e contorno Que seria Iluminador Sombras Contorno Aí eu tava precisando de um pó Eu comprei exatamente o mesmo que eu uso Que é esse aqui Que é o novo Só que tem uma nova logo Só que é da mesma marca Da Bella Femme E eu já tinha esse aqui, né? Então eu gosto É a segunda vez que eu compro É muito bom Bella Femme me patrocina Enfim Eu comprei Também Um Corretivo Em tipo Negócio de batom Nunca tinha visto essa marca Porém Tava 4 reais Eu achei muito barato E tipo A pigmentação é muito boa Porque eu já testei lá na loja E eu achei muito bom E não causou Nenhum dano momentâneo Na minha pele E nem causou agora E eu ainda tô com corretivo Pesco corretivo Então, ó Super aprovado Também comprei Esse pincel aqui Que eu tava precisando De um pincel assim Porque hoje Como vocês viram Eu lavei meus pincéis E eu senti muita falta Do meu pincel Assim Que eu joguei fora Porque já tava muito velho Tipo Muito velho Pensa no negócio velho Que não dava mais pra usar E era muito bom Era exatamente igual a esse E, mano Meu Deus É muito bom isso aqui Também comprei Uns negocinhos Muito fofos Muito fofos Que eu tava querendo Comprar há um tempo São esses amarradores Aqui Eles são de tirinhas Assim E eu finalmente Achei esses amarradores Porque eu não achava Em lugar nenhum Também comprei Um negócio Que já tava Na minha lista De comprar Que é tic tac Tic tac voltou Tá na moda Então Eu comprei Paguei 3,99 Nesses 3 tic tacs E nesses 3 grampinhos 4 grampinhos Ah não São 4 tic tacs 4 tic tacs E 4 grampinhos Tem um preto aqui Acabei de ver Eu achei muito lindo Mano Tipo Apaixonada Agora ficou meio Tudo errado Mas eu gostei Muito bonitinho E eu vou assim Pra escola Não tô nem brincando Mas essas foram As minhas comprinhas Eu também comprei Uma película nova Pro meu celular Agora vocês vão me ver Em todos os vídeos Com esses amarradores Aqui Porque eu tô apaixonada Por esses amarradores Gente Eu fui comer pastel Com a minha mãe Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Eu não filmei a parte da noite Porque daí já era uma rotina da noite E já tem vídeo de rotina aqui no canal Vídeo de rotina da noite E rotina da manhã Vou deixar aqui nos cards pra vocês Eu não sei que lado que vai aparecer Mas se você gostou do vídeo Já deixa o seu like Se inscreve no canal Me siga nas redes sociais O meu Instagram É esse aqui que tá aparecendo na tela As minhas outras redes Estão aqui no box De informação Deixem sugestões de vídeos Aqui embaixo Porque eu sempre procuro Fazer o que vocês pedem Mas é isso aí Um beijo E até quinta Tchau